Eu já estou com o doutor Ricardo Pesce, infectologista, já faz um tempinho que a gente conversou. Vocês estão acompanhando diariamente no programa Nossa Casa um alerta sobre hepatite que ele deixou no ar. E hoje nós vamos mudar esse vídeo porque nós vamos falar sobre um outro assunto, nós vamos falar sobre AIDS. Porque está já perto de acontecer a maior festa popular do nosso país, infelizmente, chamada o carnaval. Que o carnaval não traz coisas boas. Se traz carnaval, traz coisa boa, só se for para você, porque para mim eu não vejo nada de bom. Infelizmente, é uma festa que para muitos aborrece. Mas nós vamos falar sobre AIDS. A primeira pergunta que eu vou fazer hoje para o doutor Ricardo, depois a gente vai entrar em outros assuntos, o que é um soro positivo? O que é um soro positivo? E se é soro positivo, faz o quê? E vamos caminhando em cima disso e vamos chegar onde nós queremos. Porque eu não entrevistei o doutor Ricardo Pesce, final de ano, para que ele pudesse fazer uma retrospectiva do ano 2015. Se a AIDS, os casos diminuíram ou aumentaram. Aumentaram. Então, tudo isso, hoje nós vamos saber com o doutor Ricardo, nós estamos no mês de janeiro, o programa Nossa Casa Não Para, e nós temos que levar as informações para vocês, para vocês pais, para vocês jovens, adolescentes, né? E para muitos outros aí que, às vezes, estão numa situação que não é muito agradável. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Estamos firmes. Firmes e fortes? Cada vez mais. Bom, vamos começar para os casos de AIDS 2015. Abaixou? Poucos casos ou muitos casos? Infelizmente, não foram poucos casos. Infelizmente, aumentaram os números. E a gente tem algumas alertas importantes. Não é só o HIV, as doenças sexualmente transmissíveis. Só em Morama nós tivemos praticamente 60 casos de sífilis no ano passado. Não dá para acreditar no que nós estamos vivendo, no ano nós estamos vivendo, e acontecer essas coisas. E com toda a informação. E toda a informação. Toda a informação. E toda a palestra que a gente vai, todo mundo sabe como se pega uma doença sexualmente transmissível, como se evita uma doença sexualmente transmissível. E nós, no ambulatório, só no nosso ambulatório, 60 casos de sífilis em um ano. Isso sem contar os outros casos de hepatite transmissível sexualmente e os casos de HIV. Para se ter uma ideia do que aconteceu no mundo, o mundo inteiro em 10 anos, os últimos 10 anos, se abaixou 14% a transmissibilidade. Puxa, que ótimo. Abaixamos 14%. Acredita-se que até em 2020 a gente consiga minimizar o máximo possível a transmissão, quer dizer, são pouquíssimas transmissões em 2020. Quando um projeto do Oneids, que fala de 90, 90, 90, 90, 90% tratado, 90% diagnosticado, 90% com carga zero no mundo, a gente provavelmente consiga um controle melhor do vírus da HIV. Por outro lado, nesses 10 anos que o mundo abaixou 14%, o Brasil aumentou 34%. E um adendo pior ainda, aumentou uma faixa etária dos 16 anos aos 30 anos de idade. Quer dizer, uma faixa etária sexualmente ativa, uma faixa etária de inícios de atividades sexuais e de pessoas que estão começando a sua vida. E essa faixa etária aumentou 30%. Alguma coisa está errada, alguma coisa devemos fazer. E a grande preocupação é, não é somente o HIV, é o HIV, é a sífilis, é a gonorreia, é o HPV, que se fala muito pouco, o condiloma, as formas de condiloma, os precursores de câncer do colo do útero feminino, que são doenças sexualmente transmissíveis. E a gente se questiona aqui no ambulatório, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando. Mas e a profilaxia? Como nós estamos fazendo a profilaxia? Infelizmente, a gente não tem dados alegres, ou felizes, ou bons para se falar. A gente, infelizmente, tem dados, mostrando os dados para a população, que a AIDS está aí ainda. E é muito importante que você perguntou logo no começo, que o soro positivo, a grande maioria da população tem dúvida do que é um soro positivo. É um paciente que tem o diagnóstico positivo. Ele fica 8 a 10 anos para desenvolver doença, e ele não sabe que ele é positivo. Por isso a gente tem um teste rápido, todas as terças e quartas-feiras, das 7h30 às 10h30 da manhã, aqui no Poço Central, para ficar sabendo. E o que a população pergunta? Mas se eu ficar sabendo, e aí? Nós vamos te acompanhar, nós vamos fazer uma profilaxia para você não ficar doente. Qual a perspectiva de vida desse paciente? Mais de 30 anos, para trocarmos o medicamento. Quer dizer, se a gente consegue dar para ele uma perspectiva de vida muito boa para o resto da vida. Se ele fizer o tratamento? Fizer o acompanhamento, fizer o tratamento. Se não acontecer uma resistência viral, que felizmente na nossa região a resistência viral é pequena, então nós conseguimos dar uma qualidade de vida para esse paciente. Por outro lado, nós não conseguimos fazer uma profilaxia adequada. Por quê? As campanhas ainda estão erradas. E o carnaval está aí. E qual é a grande preocupação do carnaval? Contatos sexuais múltiplos, grande promiscuidade, e uso de camisinha que não existe, que é inadequado. Infelizmente. Porque na época do carnaval você fica sabendo de tantas notícias ruins, casais que se separam por motivo de carnaval, é problemas de saúde, é problemas de gravidez, né? A gravidez indesejável, por causa de uma noite, você vai carregar um bebezinho aí no ventre, sem saber direito quem é o pai. Então muitas coisas acontecem nessa época, né? Infelizmente. E a transmissão do HIV. E das doenças sexualmente transmissíveis, que vai ser uma marca para o resto da vida, para essa pessoa, né? E a gente até sempre fala, a qualidade de vida é boa? Sim, a qualidade de vida é boa. Mas o estigma do soro positivo é o estigma marcante para o resto da vida. Agora, doutor, a AIDS, vamos falar aqui, tem pouca informação? Você acha que o meio de comunicação deveria ter muito mais campanhas? Mas campanha mesmo pesada. Você acha que se investe muito pouco em campanhas a respeito disso? Vê que é interessante, né? O Brasil, ele é considerado como um país modelo de tratamento. Tanto que o tratamento é gratuito para todo mundo. Há um programa do Ministério da Saúde que a gente é orientado a entrar com medicamento assim que fizermos o diagnóstico, para evitar a transmissibilidade. É verdade. Quanto menos carga de vírus pelo medicamento, menos transmissão. Aí nós questionamos a que custo isso, né? Primeira coisa. Segundo, e a resistência viral. Terceiro, será que o paciente vai tomar corretamente? Então tem algumas coisas que a gente se preocupa com isso. Por outro lado, as campanhas de prevenção do Brasil foram campanhas no início da epidemia muito boas. Se falava do ciclo epidemiológico, da possibilidade do paciente doente, do paciente morrer. Com o advento na década de 90 do esquema hard, que é o coquetel, conhecido como coquetel, conseguiu-se diminuir mais de 60% da mortalidade. Quer dizer, hoje morre pouco no de AIDS. Por que que morre? Diagnóstico tardio, com doença oportunista, ou quem não toma remédio. Isso, ele vai acabar morrendo. E a pessoa, então, começou a banalizar. Começou a achar que não, existe o tratamento, entre aspas, existe o acompanhamento, eu não morro mais de AIDS, que é uma verdade, mas eu vou tomar remédio e vou ser como um hipertenso, como um diabético, que é o que a gente usa mesmo, para mostrar para esse paciente que ele é uma pessoa normal. Diz que ele tome remédio, ele vai continuar com uma vida normal. Por outro lado, as campanhas se banalizaram. Olha, tudo bem, você vai usar camisinha e tudo bem. Começou-se a mudar o tipo de campanha para não se falar em promiscuidade, não se falar em multiplicidade de parceiro, mas se falar em vulnerabilidade e se utiliza a camisinha nessa vulnerabilidade. E que não deu certo. Claro que não deu certo. Não deu certo. Nós estamos vendo que não deu certo. Não mudou os hábitos. E nós tivemos um aumento de 34% em 10 anos. Quer dizer, alguma coisa na campanha está errada. Eu também acho que a campanha tem que ser uma campanha forte, uma campanha firme, mostrar o que acontece. Olha, infelizmente, AIDS é assim. Há discriminação? Há. Existe discriminação. A gente que é no dia a dia com os pacientes soropositivos, a principal queixa deles é discriminação. E se fulano ficar sabendo? E se a minha patroa ficar sabendo? E se o meu empregador ficar sabendo? O que eu vou saber? O que eu vou fazer? Como vai ser? Quer dizer, continuamos sim com uma discriminação como foi na década de 80. A diferença é que hoje não é mais o HSH, o homossexual, o usuário de droga. Hoje é o heterossexual, é o pai de família. É a mãe de família. E a discriminação continua. Então nós temos sim que mudar as campanhas. Nós temos sim que falar base. Hoje a gente vê família destruída, infelizmente. Por quê? Por causa de uma promiscuidade. Nós vemos lares, vemos gerações caminhando. Nós temos aqui no nosso ambulatório quatro crianças de transmissão vertical. Dois já são, três já são praticamente adolescentes. E mais duas, seis aliás, mais duas crianças pequenas, com menos de dois anos de idade, que nasceram com o vírus HIV. Por quê? Por causa dos pais, da mãe, ter bobeado. Não ter acreditado que existe AIDS. E como vai ser o futuro dessas crianças? Esse é o grande problema. São crianças que vão estar marginalizadas para o resto da vida. E nós temos que tomar alguma atitude em termos de mostrar, olha, temos sim que tomar cuidado, porque AIDS sim está aí. AIDS tem cura? Não tem cura. Eu tenho acompanhamento. Mas eu não consigo tratar a discriminação. Vamos falar abertamente aqui. As lésbicas, né? A união de lésbicas e a dos homens. Qual que apresenta mais problemas de AIDS? A gente tem uma estatística mostrando que o paciente, o HSH, que é o homem que faz sexo com o homem, existe cerca de 40% soropositivo. Da população HSH, cerca de 40% é soropositivo. E de sífilis chega até 60% em algumas regiões. De sífilis, no HSH. A possibilidade do HSH de contaminação é maior do que a lésbica. Aí a gente faz uma vírgula muito grande. Num dos primeiros congressos internacionais, no Canadá, de AIDS, lá para os anos 90, um grupo de lésbicas internacionais se preocupava muito porque elas não estavam sendo estudadas. Afinal de contas, são duas menstruações, são dois contatos vaginais, são dois, tudo duplo. E qual é a preocupação que vocês estão tendo com o lesbianismo, com a mulher que faz sexo com a mulher? Até hoje, acredita-se que a transmissão é menos do que o homem que faz sexo com o homem. Ambos, na verdade, toda forma de sexo é uma forma potencial de transmissão, desde que ela não seja feita adequadamente. Tanto o heterossexual vai poder transmitir, desde que não seja adequadamente, um dos parceiros sendo positivo, há chance de contaminação. Se nós compararmos o HSH, o homem que faz sexo com o sexo, com a mulher que faz sexo com o sexo, o homem tem mais chance de contaminar. Justamente porque é uma penetração anal, uma penetração com lacerações mínimas, a ejaculação, a ejaculação é rica em vírus, há uma absorção de mucosa retal maior do que a mucosa vaginal. Então tudo isso favorece o HSH a pegar o vírus da AIDS. Acho que as mulheres também, elas se cuidam mais. Acho eu, né? Não tem um estudo. É interessante que há dois anos atrás saiu um manual complementar do Ministério da Saúde sobre as estatísticas e as possibilidades de transmissão do homossexualismo masculino. Então o homem que é ativo, o homem que é passivo, o ativo positivo, soropositivo, o passivo soropositivo, qual a possibilidade? Então existe uma regrinha e existe um dado estatístico de qual é a chance. Mas se fala para o homem que faz sexo para o homem, não tem da mulher. Os estudos são muito poucos. Olha só que falta de informação, hein? Deveria ter de todos, né? Bom, eu queria depender do programa Nossa Casa, daqui por diante, já que o índice, né? Nossa, gente, assustador. O que nós pudermos fazer de informação, o doutor Ricardo, não eu, eu dou o meio de comunicação, o meu programa, no caso, para que ele possa fazer alguma coisa. Porque ele viaja muito, ele participa de congresso, então ele está sempre muito bem informado a respeito do assunto. Então o que nos cabe é colocar isso no ar para que todos possam ver. Porque muitas pessoas inocentes, vamos imaginar assim, o marido caminhoneiro, por exemplo, viaja, fica 30 dias, 60 dias fora de casa, chega doente, vai dormir com a esposa, e isso acontece. Uma inocente entra na dança sem saber e sem querer. E é comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. Sério? Muito mais comum do que vocês imaginam. Nós temos vários casos aqui no ambulatório, tanto no ambulatório do Sisa também, e são heterossexuais, né? Que infelizmente, um ou outro contato que houve externo, há possibilidade de contaminação. E essa contaminação passa por uma família, e há desestruturação todinha da família. E nós temos vários casos. Poxa vida, que triste. Agora, doutor, por exemplo, nós estávamos até conversando antes, antes de começar a fazer a matéria, a respeito. A pessoa chega aqui, faz todos os exames, soro positivo. Daí tem o tratamento. É o que o doutor falou, se faz o tratamento, o que é a parte dele? Dá todo o tratamento, faz direitinho. Só que a pessoa pode até, tem pacientes que não fazem o tratamento, dá a burlada aí no tratamento. Mas ele não muda os hábitos, não adianta nada, nada. A gente diz assim, para todo paciente soro positivo, mudanças de hábitos são importantes, como qualquer patologia. Eu acho. Sempre. O hipertenso, ele tem que mudar o hábito. Ele tem que tirar o sal da comida, não tem jeito. O diabético tem que mudar o hábito, tem que diminuir o carboidrato, tem que diminuir a glicose, não tem jeito. E o soro positivo tem que diminuir e alterar o hábito sexual, não tem jeito. Então, eles precisam entender isso. Como a gente mexe em uma esfera sexual, é complicado, é difícil, é muito diferente. Você fala, olha, você não pode comer sal. Tá, beleza. Agora você vai falar, olha, você tem que limitar o seu número de parceiros. É complicado. E muitas vezes há distúrbios da sexualidade, apesar de que hoje a gente não pode dizer que exista distúrbio da sexualidade, né? Não são considerados como os distúrbios da sexualidade, mas simplesmente como opções sexuais, né? Mas o que que acontece? Se existe uma patologia decorrente a uma alteração sexual ou a um hábito sexual, esse hábito sexual tem que ser mudado. Porque a patologia está lá e ela foi adquirida através disso. É o que hoje se fala e que quer que se fale. Todos somos vulneráveis, é verdade. Todos nós somos vulneráveis. A meta do governo é dizer vulnerabilidade. Nós passamos da fase do grupo de risco, passamos da fase do comportamento de risco, e agora passamos para uma fase chamada de vulnerabilidade, o que eu não acredito muito nisso. Por quê? Todos somos vulneráveis, é verdade. Mas vamos imaginar essa vulnerabilidade para o lado sexual e a HIV. Qual é a chance de uma bomba cair lá no Oriente Médio hoje? Lá na Síria. É grande, né? Estão em guerra, né? Qual é a chance de cairmos uma bomba na nossa cabeça aqui hoje? Não tem, não tem guerra. Eles são vulneráveis? São. Nós somos vulneráveis? Somos. Uma bomba pode vir aqui e cair na nossa cabeça. Mas a minha vulnerabilidade é zero porque eu não tenho guerra. A vulnerabilidade deles lá é alta porque eles estão em guerra. Então eu sou vulnerável sim. Sexualmente somos vulneráveis. Mas se eu não tiver nenhum hábito ou alguma alteração da sexualidade que me leve à contaminação, a minha vulnerabilidade é zero. Então não adianta eu falar que somos todos vulneráveis. Eu tenho que falar que nós somos vulneráveis e eu tenho que manter a vulnerabilidade zero. Não tendo promiscuidade, usando preservativo e assim por diante. Muda o foco. Muda muito. Então sim, nós temos o comportamento de risco. Ah, sexo hoje é comportamento de risco. É verdade, desde que você não faça sexo corretamente com o parceiro fixo, com a sua esposa, com o seu esposo, que use preservativo. É risco. Mesmo o heterossexual. Então nós temos sim grupos e comportamentos de risco. Infelizmente nós temos. Apesar de que a grande maioria do mundo não quer que fale isso porque discrimina. Mas é uma realidade que a gente tem que levar isso em consideração. Concordo com você. O tratamento, uma pessoa, um portador do HIV, é caro? O tratamento para o governo hoje, com os medicamentos novos, se torna caro. Ele custa mais ou menos, quase mil dólares por dia. É um tratamento para o resto da vida. Com a quebra de patente no Brasil, houve uma diminuição muito grande do custo dos medicamentos, com qualidade boa para o medicamento. Mas é um tratamento para o resto da vida. É isso que nós temos que pensar. Eu pego um paciente hoje com 16 anos, introduzo o medicamento dele, qual é a perspectiva de vida desse paciente? É de chegar a 60. Como com a perspectiva de vida do brasileiro. É chegar a 60, chegar a 70, chegar a 75. É aumentarmos a qualidade de vida. E esse paciente vai acompanhar. Porque o vírus estando controlado, ele não morre do vírus. Ele vai ter complicações. Vai ter complicações para o lado das gorduras, mas a gente já tem tratamento para isso. Vai ter acúmulo, diminuição de massa muscular, também temos tratamento para isso. Tem resistência do vírus, temos esquemas alternativos. Então, nós temos tudo nas mãos para dar uma qualidade de vida para esse paciente de 60 anos. E o custo desse paciente? Esse é um paciente que vai tomar remédio gratuito pelos próximos 60 anos de vida, ou o tempo de vida que ele tiver. Então, isso se torna caro. Isso se torna muito caro. Bom, doutor, para a gente encerrar, vou deixar você à vontade, e você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, a respeito do assunto. O carnaval é mês de fevereiro, agora é mês que vem. Então, o recado para vocês? E a gente tem que sempre lembrar, sim, que momentos de prazer são momentos que muitas vezes nos levam à destruição total. Não somente a uma destruição espiritual, mas principalmente e também a uma destruição do nosso corpo. Momento de prazer te dá o HIV, momento de prazer te dá sífilis, momento de prazer te dá uma doença sexualmente transmissíveis, momento de prazer te dá uma discriminação para o resto da vida. Então, a gente tem que pensar muito bem, vale a pena? Vale a pena esse momento de prazer, esse momento de bobeira, vamos falar assim, para o resto de uma vida? Será que compensa tudo isso? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar sempre isso. Será que vale a pena esse momento para a minha vida inteira que eu tenho? Às vezes não vale a pena. E a grande maioria das vezes não vale a pena. É isso aí. Que Jesus te abençoe grandemente e que Deus permita e que te dê muita saúde para que você continue aqui no posto, que eu falo o postão, que é o posto central, que você esteja aí tratando todo esse pessoal, que cada dia que passa aparece alguém aí com alguma coisa nova e o Senhor tem se dedicado muito. Muito obrigada e que Jesus te abençoe. Eu que agradeço e para todos nós as bênçãos dele. Eu que agradeço e para todos nós as bênçãos dele.